Música Oiê! Estou aqui pra falar de Volta às Aulas! Vocês viram que as meninas deram uma causada aqui já Botei lá pra baixo, fechei a porta E é o seguinte Além de ser Volta às Aulas da Bruna e Volta às Aulas da Clara É início de aulas da Alice A Alice entra na escola agora Vai estar com dois anos e meio Semana que vem ela completa Só que as aulas da Alice, elas não começam no mesmo dia Que as aulas da Bruna e da Clara Lá eles têm uma entrada gradual De acordo com o ano da criança Então a Bruna e a Clara vão entrar no mesmo dia Por coincidência, sim Até porque outras séries entram em dias seguintes e tal E a Alice, como é a primeira turminha dos pequenininhos Ela entra só na semana seguinte No dia 30 Estamos nessa expectativa De Alice ir pra escola Mas como ainda temos que Tentar um desfraude pela frente Muita gente acha uma loucura Ter que desfraudar por causa da escola Mas eu não vou fazer nada Que eu veja que não está de acordo com o que ela consegue Não vou forçar uma barra Eu vou tentar Tenho aí mais de 15 dias Quase 20 dias pela frente Eu não quis começar antes justamente Porque tinha festas Tinha viagem Tinha um monte de gente em casa Assim, não ia dar certo Então até assim No primeiro dia de férias das meninas A Leninha deixou a Alice sem fraldas Porque eu falei que ia tentar desfraudar nas férias E aí eu já pensei assim Meu Deus A Leninha já deixou ele sem fraldas Não, não estou preparada para isso Aí ela fez assim Várias vezes fora No chão, não sei o que No sofá Aí eu falei Leninha, vamos segurar um pouquinho Porque tem final de ano Tem não sei o que Eu sei que você está tentando me ajudar Mas Deixar comigo Deixa no meu tempo Porque Agora não vai dar certo É muita informação É muita bagunça É muita gente em casa Então vou esperar mais O finalzinho das férias Para tentar isso Tem gente que desfrauda super rápido Teve uma coleguinha da Bruna Da Clara Que desfraudou em uma semana Para entrar na escola Tem gente que demora mais Então assim Não é uma coisa Não é um deadline O dia de iniciar Gostaria muito que ela começasse Mas vamos ver como vai ser Eles não tem problema nenhum com escape Você pode levar 10 roupas E fazer 10 trocas Eles fazem 10 trocas Só não pode realmente ir de fraldas Então vamos ver se ela está pronta Para esse desfraude Se ela está no momentinho dela Eu li uma coisa muito interessante Outro dia Que a criança quando está pronta Ela Quando está pronta não Quando Um dos indicativos Que ela pode estar pronta Não quer dizer que é único E que é E que funciona É quando ela salta Com os dois pés no chão E outro dia ela deu um saltinho Com os dois pés no chão Eu falei Uhul Um passinho a mais Mas vamos ver como vai ser No Instagram Como eu falei Que hoje eu estava fazendo Uma revisão dos uniformes Vendo o que eu precisava comprar O que cabia em cada uma O que estava muito manchado E também Que eu precisava ver Algumas coisas de material escolar Me pediram Para falar sobre material Só que eu Infelizmente Não tenho muito A agregar Por um lado E tenho por outro Por quê? Como a escola Não tem fins lucrativos E é composta Por muitos pais Nas comissões de material Comissão de festa Comissão disso, daquilo Tem todo um trabalho Para uma compra coletiva Então no final do ano passado Esses pais Que fazem parte Dessa comissão de material Fizeram Como se fosse uma Uma licitação Abre-se Para as papelarias As papelarias Mandam orçamento De todo o material Para cada série Para cada ano E aí eles veem Quem ganha com preço E a gente faz Essa compra coletiva No final do ano passado E com isso Já vai todo o material Para a escola Então assim Pasta Plástico Papel cartão Papel sulfite Caderno Livro Tudo isso Já vai para lá O que que tem Para a gente comprar? Tem uma lista Dos pais Providenciarem Que é Bandejinha de isopor Tecido Botão Sucata Acessórios Para eles se fantasiarem Salto Calculadora Maquininha quebrada Tudo isso Porque eles Incentivam muito Essa coisa Da imaginação Tem aulas De se fantasiar E de criar Então Fica para os pais Esse lado Quem adere A compra coletiva Senão você pode Não aderir A essa compra coletiva De material E sair Para comprar O seu material Que foi o que aconteceu Comigo Quando a Bruna Entrou na escola Porque ela entrou Só em janeiro E eles já tinham Feito essa compra Então gente Foi um sufoco Para achar tudo Porque eu fui Em 3, 4 papelarias Depois em 3, 4 Lojas de artesanato Eu não achava O tal do pincel Especificado Na lista Então assim Hoje Eu não perco Por nada Essa compra coletiva Porque é muito tranquilo Inclusive No final do ano Eu fui uma voluntária De levar material Nas salas Dos alunos Do primeiro ano Porque a escola Depende disso De boa vontade De ajuda dos pais Para isso funcionar Senão 1, 2, 3 Pais Mães Só não dão conta De tocar isso sozinhos Então pelo menos Ali na entrega Eu participei um pouquinho Me senti um pouco útil E Agradecida também Por alguém Tocar esse trabalho Que leva assim O ano todo De levantar O que vai precisar O que não vai precisar Correr atrás De fornecedor Enfim Bom Eu achei Uma delícia Esse negócio De compra coletiva Então se vocês Conseguirem se organizar Até mesmo assim Na sala Dos filhos De vocês Ou com vizinhos Ou com pessoas Que tem mais ou menos A mesma lista de material E conseguir comprar Não atacado Negociar com uma papelaria Ó Vale muito 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 a pena Pra vocês terem uma noção Eu acho Que de material Da Alice Da Bruna E da Clara Fora os livros Da Bruna Que agora Segundo ano Já tem livro Foi assim Duzentos e poucos reais Das três juntas Nem trezentos reais Porque o da Alice Também não é nada Né O da Alice é Merrequinha Aí tem turma Que é cento e poucos reais Tem turma Que é setenta Tem turma Que é vinte Tem turma Que é cento e tanto Mais os livros Que foi mais uns Duzentos e pouquinho Então eu fico muito feliz Com uma compra De material dessa Porque eu sei Que tem listas De escolas aí Que vai pra mil Uma Um a um filho Mil reais Então Estou muito feliz Nesse sentido Em relação Às compras Dos pais Compras não Né Que os pais Precisam levar As bandejinhas As coisinhas Eu ainda não providenciei Inclusive tem que levar A revista Aí por exemplo Não pode ser veja Não pode ser Essas de notícia De casa Tem que ser Arquitetura Rural Pra eles terem Mais material Pra trabalhar Então sim Eu vou num sebo Vou num lugar assim Pra conseguir Uma coisa Importante de falar Também Quando a gente fala Em material escolar Em preparar A volta às aulas Eu lembro da minha mãe Encadernando Passando plástico E fechando capa Com durex E plástico Em Trinta livros Dentro de casa Era uma coisa Absurda Até porque Quando eu lembro disso Assim Eu já tinha 10 A minha mãe Já tinha 12 A outra 8 Então era muito 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 trabalhoso Aquela etiqueta Na mão Escrever o nome do filho Em todos os livros Em todos os cadernos Em tudo Botar plástico Pra durar mais Hoje eu ainda não tenho Esse trabalho Porque justamente O que é da escola Que fica na escola Foi pra escola Os livros Eu já peguei Mas são tipo 2 ou 3 ainda E etiqueta É a coisa mais fácil Hoje em dia De encomendar Personalizada Se não puder Se não pega uma caneta Permanente mesmo Escreve E foi Tanto no uniforme Quanto no material Então em relação A organizar Esse material Eu não tenho Tanto trabalho É mais conseguir Mesmo essa socato Isopor O pote de manteiga Aí às vezes pede Margarina Eu não compro margarina Mas aí eu compro Aí a gente faz uns bolos As coisas assim E usa E aí tem o pote Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse mini vídeo Com o cabelo molhado Porque hoje Aproveitei a piscina Com as minhas filhas Afinal ainda é férias E a mãe aqui Se divide entre Culpa de não ter postado O vídeo Culpa de não estar Aproveitando com as filhas Culpa das férias Estar acabando E não ter feito Quase nada Mas é isso A gente faz o que a gente pode A gente tenta ajudar Todo mundo A gente corre Para a família A gente agrega tudo Então Estou feliz Eu acho que as meninas também Porque a gente teve Muita festa em casa Tem família toda hora E esse final de semana Tem mais festa aqui Foi o aniversário da Clara E vai ter mais um parabéns Com a família aqui Então é isso Beijo Tchau, tchau 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 Tchau